Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Direto das Bancas, da Banca do Norte Shopping. Vocês sabem, aqui pela saída do estacionamento, perto do Carrefour, tem a Banca do Ricardo, a Banca da Torre, que recebe todos os quadrinhos, ó, todos os quadrinhos mensais, capa cartão, e também recebe até as edições de capa dura. Vou mostrar o que saiu essa semana, antes do carnaval, que tem muita coisa bacana. Mostrando aqui, ó, Academia Estranho, ó, nova edição, provas finais, ó, edição em capa dura, da coleção que tá trazendo a Academia do Estranho, R$69,90 o preço, edição número 4, pra galera que tá acompanhando aí, chegou por aqui também. Espada Selvagem de Conan, edição número 75, chega no Rio de Janeiro. Lembrando, né, que no Rio a gente tem uma publicação diferente, São Paulo tá mais avançado. A filha de Haktavash, ó, que espetáculo, custando R$64,90, edição então 75, da Espada Selvagem de Conan. Beleíssima capa essa daqui, né? Ainda dentro da Marvel, olha só, cara, chega na banca, cara, se você quiser comprar na banca, ver na mão como é que é, chega, ó, o Espetáculo Varão de Aranha, edição definitiva número 12. Essa capa maravilhosa aqui, olha o tamanho desse tijolo, cara, isso aqui é enorme, tá? Trazendo todas essas edições clássicas aqui do Anderanha, ao preço de R$206,00. Afinal de contas, é um tijolaço espetacular, edição com 480 páginas. O que mais chegou? Chegou outro tijolo aqui também, ó. Starman, edição de luxo, volume 5, que a gente achou que nunca ia ver publicado aqui no Brasil, né? E finalmente chegou aqui, mais uma das edições do Starman, mais um tijolão aqui, maravilhoso, olha. Edição bonitona, ao preço de R$195,00, então, a edição número 5 do Starman. Chegou também esse capa dura, que foi um material, chegou agora, lançamento novo da DC, Stargirl, ó. Material do Jeff Jones. Essa capa é bem legal, uma capa dura também, com um bom número de páginas, ó. A bombadinha dele, ó. Dando porrada e enfrentando mal no intervalo das aulas. Material dizem que é bem legal, custando R$179,00. Então, mais um encadernado aqui, em capa dura. Vamos para os materiais de banca mesmo, materiais mensais e periódicos. Chegou a nova revista, Doente Vermelho. Essa capa aqui, que é um espetáculo, tá? Herança da família, ó, herança de família. Ó, o mais novo e mais mortífero Doente Vermelho. Custando R$31,90. Nova revista aqui, Doente Vermelho chegando. Quem sabe, pinta um programinha no canal. Querem? Fala aí comigo. Chegou também, ó, Homem-Aranha 2099. Êxodo, tá? Trazendo aqui, ó, nova fase aqui do personagem. Custando R$54,90. Nova fase, então, do Aranha 2099. Chegou também a Saga dos Vingadores, volume 3. Pra quem tá acompanhando, ó, Kang, finalmente o Kang aparece aí na história, tá? Então, temos aí uma participação dos X-Men, ao preço de R$44,90. Fase atual, Saga dos Vingadores chegou. Pintou também, Doutor Estranho. Ué, essa capa aqui tá maravilhosa, olha só. Doutor Estranho da Morte, tá? A atual revista Doutor Estranho, aqui a quarta capa dele, ó, R$31,90. Trazendo aqui a fase Doctor Strange, do número 6 ao número 10. 112 páginas de quadrinho, então, essa belíssima capa aqui. Chegou o Motokiro Fantasma, com essa capa aqui também. Tá animal, ó. Motokiro Contra, o Wolverine aqui. Vingança Eterna, fase nova, no número 2, tá? Então, material que eu nem sei se tá tão bom assim, ó, vaga uma conferida, tá? R$44,90, nova revista do Motokiro, segundo o volume. Mundo do Crime, ó, capa bacanona aqui, ó. Com uma aranha versa aqui na capa. Material bem bonitinha, tem um Cavaleiro da Lua aqui atrás, ó. Pronto ou não, é hora de morrer. Nós temos esse material custando R$31,90, que compila aqui, ó, Murder World, um monte de revista, provavelmente tá envolvendo aqui o arcade, né? Então, eu tô chutando, tá? Como que falou que era jogos ali, mundo do crime, eu chutei. E pra fechar a parte da Marvel, nós temos um novo Quarteto Fantástico, Lendas Marvel aqui, com essa capa aqui, bem legal. Olha lá. Quarteto clássico aqui atrás. Custando R$34,90, que aqui é Lendas Marvel, volume 3. Então, fechamos a Marvel. Vamos pra descer. Descer chegou pouca coisa. Essa semana, nós tivemos aqui, ó, Batman, Clube dos Assassinos e outras histórias. Isso aqui é um capa cartão, tá? Bem parrudo, ó. Edição bem grossona. Custando R$99,00. Essa edição número 1. Tem quantas páginas aqui atrás não diz o número de páginas, tá? Mas é uma edição bem caprichada, bem grossa. Bacana. Temos também a Saga do Superman. Chegou o volume 1 da nova Saga do Superman, ó. É a segunda temporada, né? Então, ó, Saga do Superman voltou pras bancas, tá? Trazendo aí a continuação do que tinha rolado antes. Ao preço de R$39,90. Seria, ó, Saga do Superman 25 aqui, pequenininho. Que a gente sabe que tinha se encerrado na edição número 24. Temos também o Berserker, volume 3. Finalmente, encerrando a série. Vocês sabem que eu não curti muito. Fiz review do volume 1 lá atrás, ano passado. Mas não curti o material e abandonei por lá, tá? Custando R$39,90. Material da Boom Studios. Encerrando, então, na edição 3. Botei bastante coisa pra comprar no Carnaval, hein? E, finalmente, ó, Doutora Al Afra, né? Reinado Escarlate, a nova revista aqui de Star Wars. Que tem recebido uma quantidade legal de materiais, tá? Pra galera que é fã dos quadrinhos de Star Wars. R$31,90. Então, nova revista de Star Wars. Lembrando, galera, então, ó. Pinta aqui, parece aqui na banca do Norte Shopping. E sempre tem muita coisa legal, ó. Pra vocês acompanharem. Tudo que vocês estiverem procurando, vocês encontram por aqui. Também encontram aqui a parte dos mangás de Estorapanini. Eles recebem tudo, cara. Então, passa aqui e aproveita. Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like, seu comentário. E até a próxima. Vai, viu?